Música Está no ar a TV Educa e Pozuca, a escola do futuro. É momento de aprender e hoje vamos estudar com a disciplina de arte para a educação de jovens e adultos, a aula 2 com o tema Elementos das Artes Visuais. É isso aí. Esse momento de aprender vai ser feito comigo, professor Ceneval Santana, que vamos agora verificar um pouquinho mais sobre isso. O caminho do rio lembra o quê? Esse caminho que o rio está traçando entre a floresta, a natureza, lembra o quê esse caminho do rio? Percebam calmamente. Temos duas opções. Ele está retratando o espaço ou está retratando a linha, algo que segue em linha, que vai ter suas curvas. Portanto, acertou a segunda opção, que ele parece uma linha, que ele segue como se fosse um traçado de linha, seguindo o seu caminho. Portanto, a gente tem que perceber, de acordo com a obra aqui, que é a composição onde tem vários elementos das artes visuais, que é uma obra de arte visual, seja uma pintura, um desenho, uma fotografia, etc. naturalmente apresentará um assunto, um tema, uma expressão e uma composição. Ou seja, ele tem algo a dar de mensagem e também a sua forma de composição pode ser variada de acordo com o tipo de arte visual. portanto, o assunto é o tema, o conteúdo da obra faz parte desse tema, a expressão, a interpretação pessoal do assunto, feita pelo artista, portanto, a mensagem que ele quer passar, e aí a gente vai ter a nossa interpretação de acordo com isso. e a composição é a organização dos elementos visuais presentes na obra, os trançados, os formatos, os desenhos, que aí são diversos elementos utilizados para compor a obra. sendo assim, a gente vai ver o quê? Hoje vamos conhecer pelo menos quatro elementos básicos da composição visual. Nós vamos conhecer a respeito do ponto, a linha, a forma e a cor, que são os básicos. A relação entre eles é o que as coisas e se montam essas formas dentro da questão da obra artística, ou seja, da obra em artes visuais. E vai ser assim também, dá os significados, vai dar a construção. Logo, a gente percebe que o ponto é um sinal gráfico mínimo, poder ser de atração ou estático, porque ele pode ter continuação ou ele pode ser estático, um ponto só. Já a questão da linha é formada por uma cadeia de pontos. Quando eu começo a construção dos pontos, eu posso já delinear e transformar na linha. Sendo assim, direciona o olhar, porque aí faz com que a gente siga o olhar para até onde ela vai. Como o caso do caminho do rio. A gente começa a olhar e quer dar continuidade até onde vai. Apresenta uma intencionalidade, porque o artista construiu com a intenção, um propósito, o que ele quer passar de mensagem, e o movimento, porque é a linha que vai dar o movimento dentro da construção da obra. Porém, também vai contar com a forma. Três formas básicas. O círculo, o quadrado e o triângulo. Com características específicas cada um, as quais são atribuídas ideias e valores. Cada forma sugere uma direção. Dependendo do que o artista quer construir, cada forma dessa vai dar uma direção e também um significado. A cor é um dos elementos mais importantes das artes visuais, porque é ela que vai chamar mais ainda a nossa atenção. As cores primárias são o amarelo, o vermelho e o azul. Como mostra aqui, o amarelo, o vermelho e o azul são as cores primárias. Já as secundárias, nós temos, através da mistura dessas cores primárias, vai ser formada as secundárias, que teremos o que? O laranja, o verde e o roxo. Portanto, a gente percebe que na mistura de cores vai surgir novas cores. Porém, essas misturas vão ser direcionadas a partir das cores primárias. Revisando a nossa aula, a gente vai entender que os elementos das artes visuais, o ponto, a linha, a forma e a cor, vai constituir a obra, a obra em artes visuais, como a foto, que a gente viu do caminho do rio, como também a gente viu a obra do artista plástico lá, quando a gente viu a pintura. Existem outras obras também, como a escultura e outros elementos e artes plásticas que fazem parte do nosso dia a dia, que estão ao nosso redor. Portanto, gostaria de lançar esse desafio para vocês. Após anotar aqui o nome de vocês e a data e colocar a série, produz uma obra em artes visuais, usando os seus elementos, que é o ponto, a linha, as formas e as cores, observadas aqui, na obra de Tarsila do Amaral. Ela utilizou as linhas para construir os montes, construiu aqui também, como se fosse o formato da árvore e o círculo, ela utilizou a forma do círculo para compor. E assim ela criou uma paisagem. Agora, é sua vez de executar o seu desafio, crie sua obra em artes plásticas, ou seja, em artes visuais também, usando o ponto, a linha, a forma e a cor, ou as cores, vai depender de você. E muito obrigado pela sua participação. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho